Você que é um profissional de marketing já deve ter se deparado com mil listas ou ter procurado por quem são os grandes marqueteiros da história. E hoje, no Verdade e Noi Crua, sob o ponto de vista da V4 Company, a gente vai te dizer quem são os cinco grandes marqueteiros da história. Obviamente, definir quem são os melhores profissionais de marketing da história é algo bem subjetivo. Mas a verdade no Noi Crua para a V4 Company é que marketing só é marketing quando vende. Então, o nosso critério para fazer a nossa seleção aqui é impacto. Resultado, quem são os profissionais de comunicação, de marketing, que tiveram o maior impacto na história pelo ponto de vista aqui da V4 Company? Então, obviamente, a gente tirou dessa lista dos caras como o Philip Kotler ou o Wondermann, porque são bons acadêmicos, mas não necessariamente trouxeram o maior impacto no capitalismo, no mercado, no nosso ponto de vista. Então, os cinco maiores profissionais de marketing da história são pessoas que talvez você não esperava que a gente botasse aqui. Bom, então, para a gente começar a entender do nosso ponto de vista quais são esses cinco grandes marqueteiros, Denner, conta para mim o que a gente entende por marqueteiro. Exatamente. O marketing é bem difícil de fazer uma tradução para o português, mas a nossa interpretação é o profissional que sabe gerir o mercado, consegue colocar o mercado em movimento. Não necessariamente é um profissional de publicidade, de comunicação, mas sim um cara que construiu algo do mercado na melhor maneira possível. Orquestrou uma mudança de mercado, gere muito bem o mercado. E, obviamente, ele está sempre carregado de vários outros profissionais. Mas o nome que se destaca, a liderança, é quem a gente vai dar o mérito aqui hoje, mas sabendo sempre que tem um exército de pessoas por trás. Muitos desses profissionais, eles não estão aos holofotes. A gente, muitas vezes, não vê eles como marqueteiros. E o exemplo do quinto lugar é exatamente isso. Larry Page e Sergey Brin, os caras que fundaram o Google. Porra, Daniel, mas eles não eram marqueteiros, não vendiam nada, eles eram estudantes. Mas sim, eles criaram uma plataforma inigualável, que é o Google. E é uma plataforma por onde vários marqueteiros já puderam atuar, não é, Denner? O Larry Page e o Sergey Brin trouxeram para o mundo uma transformação na forma de se fazer publicidade, construindo a maior empresa de publicidade do mundo, que é o Google. Talvez você saiba, talvez não, sendo profissional de marketing, talvez, que o Google vive, basicamente, de Google AdWords, de publicidade. Então, eles, profissionais de tecnologia, construíram a máquina que transformou a compra de mídia, a forma de comunicar no mundo, e são detentoras ainda dessa tecnologia. E, por isso, estão no quinto lugar aqui da listinha da V4 Compra. E, para o nosso quarto lugar, a gente traz uma pessoa que muitos de nós conhecemos como o grande contador de histórias, que é o Walt Disney. Exatamente, né? Existem alguns filmes que abordam a história dele, mas ele era uma pessoa que tinha uma visão incrível em causar experiências. E como a Disney se desenvolveu pela fundação dele e após o falecimento dele, ela é muito pautada em marketing. A gente vê os filmes, as produções da Disney gerando muito, muito valor através de várias pequenas ferramentas de marketing, como licenciamento de produtos, como várias outras questões, que fazem do Walt Disney um grande profissional de marketing. E o principal ponto que faz a gente querer trazer ele aqui é porque o Walt Disney, dessa lista, é o cara que, de fato, fez o nada se transformar num produto. Ele não manufaturou nada, não necessariamente criou uma tecnologia. Ele foi o cara que pegou a história e fez a história ter muito valor e construiu uma das maiores empresas do mundo e a maior empresa do setor com um dos principais pilares da comunicação, que é o storytelling. O cara que se tornou o rei de contar histórias. Se fosse vendedor, eu tenho certeza que ele conseguiria vender qualquer coisa. Lembrando que tem um filme muito bom no Netflix, se eu não me engano, que é o Walt antes de Mickey, que conta a história do Walt Disney. A terceira pessoa desse ranking, talvez você também não estava mapeando. Mas essa pessoa é Phil Knight, o cara que é o fundador e dono da Nike. E por que, cara? Por que ele é um grande marqueteiro? No nosso ponto de vista, o Phil Knight começa que ele é um jornalista. Talvez você não soubesse disso, mas ele fez a graduação em jornalismo e um MBA lá na universidade que ele estudou nos Estados Unidos, onde ele começou a ideia da Nike. E um dos grandes lances da Nike, sendo uma das maiores marcas do mundo, por muito tempo foi a maior marca do mundo, ele conseguiu fazer isso sendo basicamente uma gestora de marca. Porque a Nike em si nunca produziu nada. Ele começou a trajetória dele importando uma marca aleatória, depois viu a oportunidade de criar a marca dele e manter isso sendo produzido fora dos Estados Unidos, terceirizando essa produção. Então, de fato, na história da Nike, eles nunca produziram nada. Eles sempre foram uma grande gestora de marca, se provando assim como um grande vendedor. E uma das questões mais legais que a Nike sempre fez, desde o início, é a transferência de autoridade, sempre associando a sua marca com grandes nomes no mercado, para assim conseguir vender mais. E esse é o valor que o Phil Knight traz aqui, sendo o terceiro grande maior profissional de marketing da história. Os dois que sobraram agora para esse pódio aqui são dois nomes muito importantes para a V4 Company, e talvez você tenha mais clareza deles. O segundo lugar é Steve Jobs. Todo mundo conhece como fundador do que é hoje a marca mais valiosa do mundo. E o grande ponto é que a Apple é uma empresa de tecnologia, inovou muito na tecnologia, mas o Jobs sempre foi o cara de marketing, o cara de visão de mercado, de construção de produto, de canais, de branding, que soube contar muito bem histórias e transformar a Apple na marca que a gente conhece hoje. Exatamente. Existem diversas produções audiovisuais, mais de um filme, que mostra, ou pelo menos tenta mostrar, as singularidades desse profissional. Por mais que ele fosse um profissional, de olho num produto, na manufatura de um produto, na usabilidade, todos os aspectos do que a gente conhece pelos produtos Apple é uma tradução de uma visão, de uma série de coisas que todo mundo lembra, ou todo mundo, se não lembra, pode pesquisar para aquela campanha Think Different, né? E existe um breve vídeo da internet em que ele, pelas próprias palavras, defende uma visão. E ali, nada mais do que ele está sendo é um grande profissional de marketing. Lembrando também de que quando ele saiu da Apple, foi demitido da Apple e foi fazer outros empreendimentos, um dos grandes empreendimentos que ficou muito conhecido também, foi a aquisição que ele fez da Pixar, investiu na Pixar e depois fez a venda da Pixar por pelo menos 10 vezes o valor que ele investiu. Foi um cara muito visionário, porque a Pixar não tinha nada quando ele entrou, foi antes do Toy Story 1, e durante a gestão lá do Jobs, foi o lançamento do Toy Story 1, que transformou a indústria de animação, depois se tornou parceiro do quarto lugar aqui, o Walt Disney, não o Walt Disney em si, mas a empresa dele, e os dois aí são grandes contadores de histórias, grandes vendedores. O profissional que a gente escolheu como o melhor profissional de marketing de todos os tempos, talvez se você nos acompanha, não será uma surpresa, mas se você foi daqueles caras que procurou o vídeo, assistiu até agora, ou pulou o vídeo até aqui, só para saber quem é o cara que a gente acha que é o melhor marqueteiro do mundo, esse cara se chama Sérgio Zimann. E por que a gente trouxe ele em primeiro lugar, Dene? Zimann foi o cara por trás do projeto da New Coke, o mais conhecido, o grande fracasso da Coca-Cola. Mas não só isso, a história do Sérgio Zimann é um pouco maior do que a experiência que ele fez da New Coke, que mostra uma grande visão de gestão de mercado, uma gestão de marketing, porque o erro que ele cometeu na gestão dele na Coca-Cola, ele foi humilde o suficiente que todo cientista do marketing precisa ter, para voltar atrás o mais rápido possível e corrigir aquele problema. Em menos de 30 dias, ele já tinha mudado aquilo lá e transformado e relançado a Coca-Cola Classic, dando a volta por cima e colaborando para construir uma das marcas mais valiosas de todos os tempos, em uma das empresas mais valiosas de todos os tempos, que todo mundo reconhece no mundo todo, a Coca-Cola como a marca mais reconhecível. Se tu pegar e quebrar o logo, o símbolo da Coca-Cola em milhares de pedacinhos, ainda é possível reconhecer aquela garrafa em qualquer lugar do mundo, construindo uma comunicação praticamente onipresente em todo o mundo. Sérgio Zimann também tem uma bibliografia, que para nós é muito famosa, pelo menos, lançada aí nos anos 90, e que defende o marketing como uma ferramenta de produtividade, e que o marketing só é marketing quando ele vende o produto no final. O nome desse livro se chama O Fim do Marketing, como nós conhecíamos. E ele é uma forte inspiração do meu colega Denner para fundar a V4 Company. Exatamente. Esse livro é bem difícil de achar. O Sérgio Zimann não é um cara muito popular, muito no mainstream. Ele foi um dos diretores de comunicação da Coca-Cola, mas ele tem um grande impacto na história dela e ele contextualizou, ele conceituou a sua visão de marketing muito bem nesse livro, onde ele diz que o marketing só é marketing onde o vende seu produto, vende para mais pessoas, vende mais vezes e vende por um maior valor, que é da onde saiu o nome da V4 hoje, os quatro Vs do livro do Sérgio Zimann. E ele fala sobre várias questões de mudança de locais, de construir uma marca global, de construir canais, de construir produto, de mudar produto, de errar. Todos os conceitos, os desafios de um gestor de marketing. O Sérgio Zimann sintetiza muito bem nesse livro e prova que ele sabe fazer na sua experiência gerindo a Coca-Cola e na sua experiência com a sua consultoria pós a Coca-Cola, que foi vendida por mais de 50 milhões de dólares à consultoria do Sérgio Zimann. Sempre quando a gente elege cinco, a gente deixa cinco de fora. Eu quero saber qual que são cinco grandes profissionais de marketing do teu ponto de vista. E para isso a gente tem aqui abaixo dessa caixinha de vídeo um espaço de comentários. Diz para a gente, tu discorda que o Zimann é o melhor marqueteiro do mundo? Tu discorda que os caras do Google são marqueteiros? Vem discutir com a gente. O espaço de comentários é logo aqui abaixo e a gente está muito atento à tua opinião e ao que tu tem a dizer. Esse vídeo explica bem a nossa visão sobre comunicação, a nossa visão sobre mercado. A gente se importa com pessoas que geram resultado, que provam na prática que conseguem fazer o que fazem. É isso que a gente tenta construir aqui na V4 Company. Se você tem uma empresa e quer construir um negócio grande e precisa de ajuda para isso, conheça os marqueteiros da V4 Company no link aqui na descrição. E se você quer se tornar um cientista do marketing como nós interpretamos que nós somos e o nosso time é, conheça também os links na descrição para se associar à V4 Company ou para se formar como cientista do marketing. Lembrando que a gente também tem o laboratório do marketing que é uma solução bem simples que você pode entrar e conversar com mais de 500 profissionais de marketing lá no Telegram. Eu sou o Dener Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. E o nosso negócio é vender o seu. Eu sou o Daniel Grudzinski, eu sou o Daniel Grudzinski, eu sou o Daniel Grudzinski, eu sou o Daniel Grudzinski. eu sou o Daniel Grudzinski,